A gente está na cidade que é um dos maiores destaques dos países Balcãs. Na verdade, ela é uma das cidades mais visitadas aqui na Bósnia e Herzegovina, se não a mais visitada. E isso tem um motivo. A cidade é simplesmente espetacular e tem muito mais a oferecer do que uma velha ponte. Ficou curioso para conhecer? Vem com a gente! E a gente está na cidade de Mostar, que fica na região sul da Bósnia e Herzegovina, bem na região da Herzegovina. E a gente começou o nosso dia aqui tomando café da manhã nesse restaurante que o nome está aqui e que tem uma sacada bem ali assim, ali onde tem aquelas flores, aquelas plantinhas, aquela madeira. Dali daquele restaurante tem uma varanda ali, uma sacada, que tem uma vista deslumbrante para essa jovem senhora aqui, Krivatjupria, ou ponte curva ou ponte torta, que é uma ponte que foi construída originalmente em meados do século XVI, mas infelizmente, por causa da guerra da Bósnia, ela acabou sofrendo uma série de avarias e ali, no começo dos anos 90, devido a uma enchente que teve, ela acabou caindo. E aí, no começo dos anos 2000, ela foi reconstruída num esforço aí do Ducado de Luxemburgo e da Unesco. Essa ponte aqui era uma ponte muito importante durante a época do Império Otomano, porque ela conectava algumas ruas, algumas vias principais e dava para fazer uma vigilância dessa ponte aqui a partir de uma outra ponte, que é o cartão postal de Mostra e que a gente vai mostrar mais tarde aqui nesse vídeo. A maioria das pessoas que visita Mostar vem aqui por um motivo, a ponte velha. E esse é certamente um dos motivos que você deve considerar para visitar a cidade. Essa ponte, ela foi construída originalmente no século XVI e substituiu aí uma antiga ponte de madeira que ligava as duas partes da cidade, que eram divididas aí pelo rio Neretva. Mas infelizmente, durante a Guerra dos Balcãs, em 9 de novembro de 1993, a ponte foi destruída. E o que a gente pode ver agora é uma versão reconstruída. O mais bacana é que pedras da ponte original foram utilizadas para completar a nova estrutura, que foi concluída agora há pouco, em 2004. A ponte não é muito grande, ela tem 30 metros de comprimento, 4 metros de largura e atravessar ela pode ser um pouquinho complicado. Como vocês podem ver, o chão dela é bem escorregadio e a ponte também é bastante íngreme. Então tem que ter cuidado extra ao caminhar. E uma dica, mulheres, não venham de salto alto para mostrar. Hoje a ponte, essa parte que fica ao redor da ponte, está na lista de patrimônios mundial da Unesco desde 2005. Está vendo esse rapaz de shorts vermelho que está aqui em cima da ponte? Então, ele está prestes a pular, né? E está mesmo. Aqui já virou meio que uma atração turística de mostrar esses rapazes aqui arrecadarem dinheiro, ao que tudo indica é algo próximo de 50 euros, para eles pularem da ponte. E a gente, felizmente, conseguiu já flagrar um aí pulando. A água está fria hoje, ele teve que ser corajoso em dose dupla. Algo curioso que a gente percebeu ontem, quando a gente estava passando por aqui, é aquele trampolim que está bem ali assim, ó. E dá para perceber que tem alguns níveis ali, né? Plataformas em diferentes níveis. E também, ao que tudo indica, o pessoal treina para poder fazer esse pulo ali. E aquela ali é a estação de treino deles, onde eles vão subindo de dificuldade até chegar numa altura que parece realmente ser a mesma altura da ponte. E algo interessante é que subindo pela ponte, em uma das torres, fica o clube dos mergulhadores. Lá dentro, eles ficam se aquecendo e se preparando para os mergulhos memoráveis. A gente acabou de atravessar a ponte velha, e nos dois lados dessa ponte tem uma torre. E em uma dessas torres tem um museu, que é o Museu da Ponte. Esse museu conta a história da ponte, desde a construção dela lá em meados do século XVI, até a reinauguração dela em 2004, após a sua reconstrução, já que ela foi totalmente destruída na Guerra da Bósnia. A entrada para o museu custa 10 marcos conversíveis, e o museu é dividido em três partes. A primeira parte é a visita à torre, a segunda parte é a visita na parte arqueológica, a fundação da torre, e a terceira parte é um vídeo demonstrando como foi a reconstrução da ponte. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de reinauguração, onde estariam primeiros ministros, presidentes, enfim, uma série de autoridades, mas para a qual, então, para essa celebração, infelizmente, ninguém que participou da reconstrução, nenhum construtor, nenhum engenheiro, ou seja, ninguém que realmente botou a mão na massa foi efetivamente convidado para participar. Isso deixou a gente meio chateado, porque, pô, quem ajudou a reconstruir e não ser convidado, é sacanagem, né? E a gente está agora no antigo bazar da cidade de Mostar, conhecido por Cuyum de Luque. Esse antigo bazar se desenvolveu aí em meados do século XVI e era o coração comercial da cidade. Dizem que nos tempos antigos aqui existiam mais de 500 oficinas. Hoje, as 500 oficinas deram lugar a lojas de souvenir. E o movimento de turistas aqui é bem grande. Parece que eles vêm em maré. De repente, vem uma calmaria, daqui a pouco vem uma maré de turistas, que são os famosos grupos de turismo, que vêm majoritariamente da Croácia. Tem gente que acha que o bazar é um lugar brega e pega turista. Eu, especialmente, acho um lugar muito bonito e muito original, já que tudo aqui remonta mesmo a meados do século XVI. E, mais uma vez, cuidado com o calçado que você vem, porque para torcer o pé aqui é bem fácil. A gente está em frente à mesquita Koski-Mermed-Pasha, que foi construída no século XVII e é um dos lugares mais famosos para ter uma vista maravilhosa da Ponte Velha. Bom, mas para visitar a mesquita e a vista lateral é dez marcos bósnios. E para visitar a torre junto tem que desembolsar aí quinze marcos bósnios. A vista lateral fica ali naquele cantinho onde estão aqueles homens ali batendo foto e realmente é uma vista muito bonita. Mas a gente acredita que tem tanto lugar para ver a ponte que não sei se é necessário pagar para isso. Galera, a gente para para comer num restaurante aqui na Bósnia e aí de repente está tocando o quê? Galinha, descendo. Gustavo Lima, tipo... Gatinha assanhada. A gente já está passeando aqui, mas antes a gente parou para almoçar no restaurante Vrata Orienta que significa Porta do Oriente. Eu pedi uma porção de tchevap com cinco tchevapes e o pãozinho e custou sete marcos bósnios. A Carol pediu uma porção pequena de suju kitsa que é uma salsicha bósnia que também vem acompanhada de pão e no caso dela mostarda. Também pedimos uma porçãozinha de caima e dois refrigerantes e tudo isso custou 24 marcos bósnios, o que dá aproximadamente 72 reais. Preço super bacana para uma região super turística e geralmente bastante super faturada. A gente agora vai visitar a casa Bistchevich, que é uma casa otomana do século XVII. A gente já começa entrando aqui em um dos quintais da casa, que é o Selan Luke, que é nesse quintal aqui que os proprietários recebiam as possíveis visitas. Uma coisa bem interessante é que o telhado ele é bem acessível aqui aos olhos e a gente consegue ver que ele é feito de pedras. O segundo quintal é o Harren Luke e esse sim só entrava quem era realmente convidado pelo casal. Ele é cercado com um muro alto e esse muro alto além de servir para proteção, tanto proteção física quanto proteção do vento, do sol, ele também protegia as mulheres da casa e a privacidade delas. Nesse pátio também a gente pode ver que tem uma cozinha que ficava separada do prédio principal da casa por uma questão de proteção de incêndio, caso a cozinha pegasse fogo que era muito comum na época, ele não afetava a casa principal. E aqui também nesse quintal fica o banheiro e o banheiro ficava separado da casa por uma questão de higiene. A casa tem dois andares, a parte de baixo é o que eles chamam de a parte de inverno que está fechada para visitação e a parte de cima é a parte de verão. Nela a gente tem um quarto pequenininho que é o quarto de casal, a gente tem uma sala, uma primeira sala grande e aberta e no fundo fica o quarto dos homens que era um quarto que era muito utilizado para negócios. Esse quarto masculino é o quarto que quando a gente vê o prédio de fora é ele que fica sobre os dois pilares de 12 metros de altura. Ele possui umas janelas num formato meio que de mesquita assim e ele indica também que a família era muito rica. Na verdade o museu é um desses prédios mas a casa no geral era formada por mais dois prédios cada um de um lado desse prédio central. Aconteceu de novo a gente foi pego mais uma vez por uma chuvarada que mais parecia aquele chuveiro aberto na nossa cabeça e a gente teve que correr para casa e acabou que a gente não conseguiu terminar o vídeo do primeiro dia em mostrar. Então a gente está fazendo aqui a finalização dele hoje e aproveitar para mostrar para vocês o nosso quarto que a gente escolheu para ficar aqui na cidade. É um quarto relativamente grande tem uma cama muito boa por sinal e é só o quarto a cama e o banheiro que é um banheiro pequeno mas que atendeu super bem as nossas necessidades. Para três noites que a gente passou aqui a gente está pagando 154 marcos conversíveis e a gente achou um preço legal levando-se também em consideração que a gente está no meio de um feriado cristão e como a Bósia fica do lado da Croácia tem muitos croatas aqui nesse final de semana então foi um preço relativamente ok. A localização do apartamento também é muito boa fica a 10 minutos de caminhada ali da parte bem central do centro histórico que eu não considero ser um lugar muito bom para ficar porque a gente passeou de noite por ali o som é um pouquinho alto dos bares e restaurantes então esse lugar aqui um pouquinho mais afastado deu para a gente uma tranquilidade muito boa para dormir muito bem. Então é isso se gostou desse primeiro vídeo aqui na Cidade de Mostar deixa o seu like se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse porque aqui você já sabe vai ter sempre uma delícia de viagem para você Até a próxima Tchau